5 vantagens que você vai ter se você comprar uma Renault Captur Essa daqui é o modelo Life, Zé Miguel, 1.6, né? Isso, ó, Maridão, a desvantagem é que ela já saiu de linha, viu? Vou ter que falar isso aí Saiu de linha em 2023, mas é importante a alegria Essa aqui, Maridão, possui um motorzão 1.6 Flex de 120 cavalos Motorzinho muito confiável aí, ó, resistente Com a manutenção ainda barata É fácil e não quebra, não te dá dor de cabeça, Maridão Então é só alegria E o câmbio? Câmbio CVT, de 6 velocidades É bom também, né, Maridão? Sim, muito bom Você rodando com ela, nem sente, cara É bem gostoso mesmo Não, é o mesmo câmbio do Corolla, né? Dos carros japoneses, filho É um ótimo câmbio também Muito confiável Vai ser só alegria Dá um aro 17, filho, você é louco E o Maridão tá ali deitando, né? Olha, Maridão, volta agora Nossa, aí fica muito, né? Ainda tem... Olha, eu pisava do bagulho desse aí, Maridão Rápido, é verdade, hein? Aí era bom Tem você só Mas assim, ó, espaço interno Não deixa a desecharca, como você pode ver Eu tenho um 176 de altura Ótima posição pra mim Aqui na frente Mas e lá atrás, Miguel? Hum, precisa ver, mano Precisa ver Um 176 de altura, lembrando Ixi, mas já aumentou um centímetro Olha só Você pode parar com isso, hein, Vim? Faz dois anos que eu aumentou Ah, para, agora você aumentou de novo Não Ó O banco Maravilha As pernas, joelhos não pegam Aqui nas costas do banco O que é algo muito bom Vai ser beleza aqui pro passageiro E o... Aqui não tem, lembrando, né, Miguel? Não tem aquela capa dura Não tem aquele trem duro lá Então vai cutucar as costas pro passageiro Não, o motorista não vai sofrer por conta disso Não pega É, o Maridão aí e a cabeça Também, boa É seu ver Boa Quatro dedos Tá show de bolas, Miguel? Então cabe 10 pessoas tranquilo aí dentro Não exagere, por favor Outro ponto, você, Miguel Parte da segurança Isso Segurança também é muito boa, né, Marilu? Até Ela foi bem avaliada no... Deixa eu dar um ré aqui, peraí No latim N-cap Empresa que testa colisões, meus queridos Isso Ela foi muito bem avaliada Essa aqui só possui airbags laterais e frontais, né? Não tem o de cortina Mas a versão mais topa ainda tem o alarme Os airbags de cortina aí É muito melhor Freio ABS também É uma freio a disco apenas dianteiro Mas com freios ABS Tem sensor de estacionamento Então isso daí já vai gerar uma segurança muito boa Para o piloto Além da estabilidade que ela também entrega na rodovia É isso Estabilidade também muito boa Você é louco Pode acelerar aqui Você vai capotar se acelerar muito, viu, filho? Se a gente fizer um esforço Essa aqui é uma boa opção O porta-malas é enorme, né? O step é lá embaixo Então não vai atrapalhar você Tem iluminação É, mas se você quiser fazer o teste, Miguel, né? Tira aquela tampa ali E tenta colocar o seu É, eu vou deixar a guerra Desejar, né? Exatamente Então se tiver mais motivos Comenta aí abaixo Porque é sempre bom Opinião Mais opiniões, né Miguel? Isso, isso Quem tem Comenta aí abaixo Se você gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Deixa o like E até o próximo vídeo